Boa bola esticada lá na frente. Chega para o Gabriel. Oooooool! E driblando o time. Depois de novo. A mesma coisa. Ele saiu para receber essa bola. E dá no meio para o Emerson. E faz o primeiro gol do jogo. É gol do Galha. Um para o CRB. Zero para o operário. Pavani leva para o fulano. Vem cruzamento para Andal. Olha o gol! Então a camisa dele. O Giovani Pavani se mandou pela linha de fundo. O Diogo Silva não se entendeu ali muito bem. Com o Iago. Bastos estava ligadaço para empatar o jogo. E os Campos Gerais. De ouro que brilha com glória. Tudo igual. O Iago Mendonça. O Iago mete o braço. Pênalti, Guidi. A bola viaja longa. De pé esquerdo. Rávia reina. Partiu. Bateu. Com paradinha. O Diogo Silva foi frio. Friando o cantinho. Caiu para o lado certo o Diogo Silva. Bateu onde não dava para o Diogo Silva pegar. Com paradinha. Mas ela foi morrer no fundo da rede. Fez o passe mais atrás. Longuine. Ao prata. Bateu. O CRB pôs. O Fabinho fez o passe. O Longuine ajeitou. Fuzilou para empatar o jogo de novo. Linda jogada do CRB. Façamos o peito forte. Que a pátria forte será. Dois para o operário. Dois para o CRB. Contamento primeiro pau. Tentou o Diego Iva. Sobra o Fabinho. Gol. Em mais um escanteio. O desvio no primeiro pau do Gabriel. Não consegue mandar para o gol. Mas o Fabinho sim. O Fabinho estava esperto. O Alta da Esperança. Vamos bem longe embalar. Três para o CRB. Dois para o operário. O Alta da Esperança. Não foi muito melhor.